Eu ministro casais e família há mais de 25 anos, eu não aceito que você aceite um casamento derrotado, um casamento fracassado, um casamento ruim, um casamento infeliz, como dói a nossa alma receber as mensagens pastor, meu casamento tá horrível, eu não amo mais, eu não recebo um carinho, não recebo um beijo, o sexo não existe, pastor, tá tudo errado, tá tudo horroroso, tá me traindo, é doloroso, não é isso que Deus tem pra nós, não é isso que Deus tem pra você, não é pra você se conformar com uma vida desgraçada, não é pra você se conformar com uma família destruída, com filhos nas drogas, com perder o marido, perder a esposa, não é pra se conformar com isso, o que Deus tem pra nós é um casamento inabalável, é uma família de sucesso, agora pra isso eu tenho que aplicar, aplicar o que Deus diz que eu tenho que aplicar, tem gente que não conhece a gente, talvez vai ouvir agora e não vai nem acreditar, mas eu vou dizer pra você, em 27 anos de casado, eu e minha esposa, nunca falamos em divórcio e separação, nunca, e por que não falaram em divórcio, pastor, porque vocês são demais, não, 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 é porque nós tomamos uma decisão, decisão, deu vontade de falar, deu vontade de falar, pensou, pensou, deu vontade de fazer, deu vontade de fazer, mas não falou, não fez, por quê? Porque tomamos uma decisão, e com a porta do divórcio fechada, a gente sempre procurou uma outra porta.